Olha, um mecânico morreu em Goiânia enquanto fazia a manutenção de um carro. O carro estava suspenso por um elevador automotivo e caiu em cima dele. Especialistas da área dizem que o equipamento é seguro. Pode ter havido uma falha humana. Os acidentes em oficinas não são tão comuns, embora os profissionais convivam com alguns riscos que existem na manutenção de veículos. Danilo trabalha há mais de 10 anos como mecânico e sempre se preocupou com a segurança no trabalho. Ficar de olho no local onde coloca a sapata, na distribuição do carro, verificar. Por exemplo, às vezes na hora de abaixar o carro, se tem algum item isso acontece, às vezes tem algum item embaixo que pode comprometer o carro ali em cima do elevador. E ficar no automático, naquela coisa correria do dia a dia, é complicado. Tem que estar sempre atento porque a gente tem aquele pensamento que acha que as coisas nunca acontecem com a gente. E vai deixando, vai deixando, vai deixando a coisa, vamos dizer assim, meio bagunçado e a chance de acontecer algum problema é grande. Na terça-feira, o mecânico José Matos Ribeiro, de 59 anos, morreu depois que um carro que estava no elevador da oficina caiu em cima dele. O acidente aconteceu no setor rodoviário em Goiânia. Essas fotos mostram o carro no chão e o equipamento, que pode não ter suportado o peso do veículo. Ainda não é possível dizer o que de fato causou a queda. O caso é investigado pela polícia. Marcos trabalha em frente ao local e conversou com a vítima um dia antes do acidente. Batemos papo lá, normal. Aí na terça-feira de manhã eu estava lá, vi só movimentação de carro. Aí eu cheguei até próximo para ver, era meu amigo. Priscila conhecia José há mais de 20 anos e diz que ele era querido por todos. É uma perda para a gente que não tem nem explicação, viu? O Maranhão era um pai. No mercado, existem vários tipos de elevadores automotivos, como o que causou o acidente do mecânico. Todos indicam a capacidade de peso que suportam e o tipo de veículo que podem levantar. Danilo alerta que é preciso ficar de olho na instalação e na base que sustenta o equipamento. O concreto usinado geralmente é um concreto bem reforçado, em espessura maior, onde são usados os parafusos que a gente chama de parabote, que é um parafuso extremamente reforçado para fixar bem esse equipamento no chão. Tem gente que sequer, como ele tem uma plataforma, alguns modelos têm uma base bem reforçada, o cara sequer usa parafuso. Quem trabalha com esse tipo de equipamento garante que ele é sim seguro. O detalhe é que é preciso observar todos os componentes de segurança. O mecânico, quando ele levanta um carro como esse aqui, é porque ele precisa trabalhar aqui na parte de baixo, ou seja, é inevitável. Mas para isso, é preciso tomar alguns cuidados. Tem alguns veículos que vêm até indicar o local de você posicionar a sapata, colocar o carro distribuído corretamente na vaga também, não deixar ele nem para trás nem para frente. E, por exemplo, por via das dúvidas, você não está muito seguro, colocou a sapata, levantou o carro, você levanta ele até ele sair uns 30 centímetros do chão, dá uma baixada, dá uma olhada, vê se está tudo certinho, se a borracha está bem fixada. Mário é dono de uma escola de mecânicos. Ele lembra que, além de aprender a consertar os veículos, o profissional também precisa ficar atento com a segurança pessoal e dos colegas de trabalho. Siga as normas, processos, use os EPIs. Ainda segundo o empresário, todo cuidado é pouco em ambientes que envolvem riscos. Os elevadores dificilmente dão algum problema, então se você colocar corretamente, não tem perigo. Só que o profissional, mais uma vez eu sinto, precisa estar atento, precisa estar focado no que ele está fazendo.